O record masculino é do António Pinto, um conhecido maratonista, e o record feminino é da nossa Rosa Mota, da nossa Olímpica Rosa Mota. A grande maioria das vezes não pensamos naquilo que está por trás de uma organização como a da Corrida dos Sinos. Por isso fizemos questão de, no dia anterior à corrida, estar com os elementos da organização e perceber o trabalho que envolve um evento desta monta. Falámos com o Ruto Pinto e até ficámos a saber que os recordes pertencem a dois ilustres conhecidos de todos no atletismo nacional. Efectivamente, vamos realizar a nossa 38ª edição da Corrida dos Sinos. Infelizmente, tivemos dois anos parados por causa da pandemia e estamos muito contentes por poder regressar a este evento. É um evento que já se realiza desde 1983. Temos tido, ao longo dos anos, muitas personalidades do atletismo a passar por causa. Basta dizer que o record da nossa prova, o record masculino, é do António Pinto, um conhecido maratonista, e o record feminino é da nossa Rosa Moda, da nossa Olímpica Rosa Moda. Por isso, já tivemos aqui grandes nomes. Hoje em dia, temos também aqui atletas de renome, para fazer a nossa prova, a prova dos 15 quilómetros. O que também temos em paralelo, a prova dos Sininhos, que é uma prova não competitiva, uma prova de apenas 7 quilómetros. A nossa prova dos 15 quilómetros é uma prova competitiva, em que existe, os atletas são cronometrados, em que existe uma classificação oficial e existem classificações. Os Sininhos não existem classificações, não existe cronometragem, tem mais um carizzo de caminhada à prova dos 15. E sei que vai estar também o primeiro vencedor, o António Riscado. E como é que tem corrido a organização este ano, o tempo da prova, como é que tem sido a colaboração? Sei que tem 2 mil inscrições para cada prova. Sim, sim. Temos perto de 4 mil atletas no total. A preparação tem corrido bem, e também muito graças aos nossos patrocinadores. Graças à Câmara Municipal, Junta de Freguesia de Mafra, que nos apoiam em tudo o que é possível. E está a correr dentro do esperado. A preparação está a correr dentro do estrado. Então, que tudo corra bem amanhã. Obrigado. Que seja uma boa prova e amanhã cá estaremos, para acompanhar a prova convosco. Ok. Muito obrigado. Obrigado a nós pelo trabalho que vocês têm, e que já hoje se demotou, e que já fiz algumas imagens, e que já começou hoje. Está bem? Obrigado. Westlife Imobiliária. Com uma agência em Mafra e outra na Iriçera, procuramos proporcionar bons negócios e simplificar os processos aos nossos clientes. Tricolãs. Uma retrosaria recheada de cor e alegria em Mafra. Temos de tudo um pouco. Venha conhecer um pouco do nosso mundo. Bem-vindo à nova Geste Tecla. Somos o metedor de sumos com história. Vecite-nos, pois temos uma solução para o produzir. Até já. Bem-vindas à ICR Boutique. Hoje estamos aqui na loja de Mafra. Temos também uma loja na Trujem. Este projeto já tem oito anos. A loja da Trujem é um projeto mais recente, que tem apenas um ano. Essencialmente, trabalhamos com marcas nacionais. Temos também uma diversidade de acessórios. Desde gostaria, calçado. Portanto, temos uma grande variedade de artigos aqui em loja. Também trabalhamos a parte online. Podemos contactar via Facebook ou via Instagram. Brevemente, iremos ter um site. Portanto, nós fazemos e-mail para todo o mundo. Esperamos uma visita. Aqui na nossa loja de Mafra ou na Trujem. Unlimited Crossbox em Mafra. Treino de alta intensidade. Sem máquinas. Nem limites. Bem-vindos ao MyPadelCenter. MyPadelCenter. Padel Indore em Mafra. Desporto para toda a família. Sete dias por semana. De manhã à noite. Faça chuva ou faça sol. A Mafra e Centro tem para si um serviço de entregas gratuito em todo o país em compras superiores a 200 euros. 40 anos de experiência no mercado de eletrodomésticos. Serviço de atendimento especializado e personalizado. O serviço especializado de entrega e instalação. Preços especiais para construção e revenda. Dispomos de seguros e garantia extra. Prolonga a garantia do seu equipamento. Campanhas exclusivas todo o ano. Várias opções de financiamento, incluindo modalidades sem juros. Informe-se das condições em loja. Bom dia, bem-vindos à Loja da Ana. Loja da Ana em Mafra. Um sentido para cada espaço. Loja da Ana. Ideias originais que nos fazem querer regressar. Sejam bem-vindos à Castelão Sabores. Estamos aqui para servir com dedicação e muito amor. Boa tarde, sejam bem-vindos à Barbearia Serra. Este é o nosso humilde espaço. Barbearia Serra. Cortes de homem com máquina e ou de tesoura. Desde o fade ao tradicional. Barbas à lâmina. Ou máquina com toalha quente. Bem-vindos às coisas e lojas. Espero que gostem das imagens. Que acabaram de ver. E se nos quiserem visitar, nós ficamos reconhecidos. Sejam bem-vindos aos Conselheiros da Visão em Mafra. A ótica Conselheiros da Visão de Mafra tem tudo o que precisa para a sua visão. Alicerçada num grupo de 200 óticas exclusivamente de capital português. Corpoterapia. Clínica médica. Medicinas convencionais e não convencionais. Fisioterapia. Tratamentos na área ortopédica. Neurológica e respiratória. Bem-vindos à Bela Moda na Vila em Mafra. Com a chegada da primavera e do verão. Dê um ar renovado, fresco e feliz ao seu roupeiro. Na Bela Moda na Vila encontra tudo o que precisa. Bem-vindos ao Convento da Cerveja. Programa Cervejinho, preguinho de pão. Restaurante Cervejaria Portuguesa. O melhor preguinho da região, mesmo em frente ao Convento de Mafra. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Fajoca Portuguesa. Nós trabalhamos com a comida típica da Serra da Estrela. Nomeadamente a fajoca, o arroz de carcanja com intercosto em vinha de alhos. O javali com feijão e o cabrito assado no forno com batata assada. Ultimamente temos colocado também a chanfana de cabra velha e o arroz de cabidela de coelho. A nossa casa está aqui sediada entre a ediceira e a Mafra. Temos um espaço que comporta 120 pessoas. E para além disso temos também uma dancetaria que é de uso exclusivo dos nossos clientes. Uma nota muito breve. Nós trabalhamos essencialmente, para além do cliente comum, a parte dos eventos, trabalhamos com muitas empresas. Onde mais nos focamos é nos eventos. Nós colocamos na mesa, para além destas comidas que vos falei, os produtos da Serra da Estrela, nomeadamente o queijo manteigudo, o queijo curado, o doce de pimentos vermelhos que é colocado em cima do queijo, os enchidos, a chouriça de bof, a chouriça de carne, farinheira, a mercela de sangue, todas estas coisas que eu trago da Serra da Estrela, porque somos provenientes de lá. Desta forma, é um bocadinho curta. Espero que vocês nos visitem e sejam sempre bem-vindos à Feijoca Portuguesa. Obrigado! Aplausos Aplausos